O velho James Brown se já dizia, né? Segure-te na rede que lá vai meu cabo anete Na sua estreita banda vai esborrar conexão Meu conteúdo quente vai queimar Seu disco virgem, gravando um lindo arquivo no seu coração Interatividade é assim mesmo A vida é pra compartilhar e gozar O velho James Brown se já dizia, né? Não leve a mão, se não Interatividade é assim mesmo A vida é pra compartilhar e gozar O velho James Brown se já dizia, né? Não leve a mão, se não Segure-te na rede que lá vai meu cabo anete Na sua estreita banda vai esborrar conexão Meu conteúdo quente vai queimar Gravando um lindo arquivo no seu coração Interatividade é assim mesmo A vida é pra compartilhar e gozar O velho James Brown se já dizia, né? Não leve a mão, se não Interatividade é assim mesmo A vida é pra compartilhar e gozar O velho James Brown se já dizia, né? Não leve a mão, se não A vida é pra compartilhar e gozar O velho James Brown se já dizia, né? 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 O velho James Mann se as liniê, né? O velho James Brown se já dizia, né? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto